Saudações galera do canal, aqui temos um circuitinho muito simples, é composto de dois transistos, um PNP e um NPN e basicamente o que faz diferenciar esse circuitinho aqui, o LED, é isso aqui quando chega um pulso positivo, esse cara conduz e ele joga essa base dele aqui, altera, que faz esse cara conduzir esse cara conduzindo vai por essa realimentação aqui que é um resistor de 10K, joga positivo para cá e aqui mesmo se cortar aqui e mantiver baixo, aqui vai vir positivo a realimentação então esse transistor vai ficar conduzindo, que vai fazer esse daqui conduzir também, porque está vindo a terra aqui ele é um PNP e assim vai ficar travado o LED, vai ficar essa saída aqui sempre em alta, depois que receber o pulso e esse estado só vai ficar enquanto tiver a alimentação aqui, eu esqueci de colocar a chavinha, mas a chavinha está aqui quando eu abrir isso daqui, esse LED desarma até o próximo pulso o que acontece é que o relógio fica mandando vários pulsos por uns 30, 40 segundos e enquanto você rompeu aqui e estiver ainda mandando o pulso do despertador, ele vai continuar ligado aqui o LED aqui eu coloquei um relé normal, que pode ser um relé normal de 12V o meu é um relé de estado sólido, ele tem um opto aqui e tem um tiristor para conduzir aqui essa parte ele não é mecânico e essa parte aqui é a fonte o que é a fonte? é um fusível de 200 mAh para garantir se der alguma coisa aqui ele entra em curto esqueci também de colocar o resistor de 1 MB aqui, tem um resistor de 1 MB para descarregar esse capacitor aqui em paralelo, e esse capacitor, a reatância capacitiva dele, vai gerar uns 30 mA aqui com 110V e aqui vai conduzir, né? tal, conduz, aí retifica aqui sai positivo para filtragem e esse diodo Zn aqui de 1W, 12V que segura a tensão em 12V dá uma regulada aqui e aí uma das fases vai direto para a tomada, né? do timer e a outra fase que aqui vem, antes do fusível, passa pelo relé e do relé sai aqui para a tomada então a tomada quando aqui tiver ativo relé, vai vir uma fase aqui e vai passar direto para a tomada e quando não tiver, vai ficar só essa fase ou neutro que já vem aqui se for 220V, tem duas fases que vão vir aqui, né? se for 110V, vai vir um neutro ou uma fase, entendeu? assim esse cara é um interruptor que vai fechar aqui ou não esse que é o timer, quando despertar aqui, ele faz esse relé fechar e conduzir uma das fases ou neutro aqui para a tomada esse circuito, ele funciona 110V, 220V, esse capacitor é de 16V ou 25V, é melhor eu coloquei de 25V, né? mas pode ser de 16V e porque ele mantém aqui, crimpado aqui, clampeado, ele mantém clampeado aqui em 12V esse diodos N aqui, na verdade o meu é de 5W, é o que eu tinha aqui é até melhor, quanto mais, melhor não é tão caro assim e é isso, é um LED formado por um existo PNP e NPN quando é positivo aqui, o sinal no NPN, ele conduz e deixa o sinal ficar aqui, ó o negativo vem aqui e esse cara conduz aqui, que faz acionar o relé e ao mesmo tempo está mandando a retroalimentação aqui, que joga sinal positivo para manter esse cara conduzindo até cortar o 12V aqui, que é o reset é o que faz o resetar o LED aqui, ele voltar para o estado aberto aqui, né? sem conduzir a carga e o circuito é esse aí, bem simples a fonte capacitiva tomar cuidado de colocar o resistor de 1M aqui porque senão você tira da tomada aqui, vai ficar uma tensão aqui que você pode tomar choque então tem que colocar aqui em paralelo o resistor de 1M que eu esqueci aqui e aqui a chave de reset então pessoal, como vocês viram no circuitinho lá, muito simples esse daqui é o relé de estado sólido eu montei tudo cambiado aqui esse relé de estado sólido, aqui alimenta ele e aqui são os dois terminais, né? para ligar a carga a pilha do aqui temos a pilha do reloginho porcaria aí ele tem três fios o fio vermelho é a alimentação positiva o fio preto é o terra e o branco é o sinal que sai do alarme desse reloginho e esse circuito LED é alimentado com 12V está aqui o 12V chegando o terra do 12V que é terra em comum com o reloginho e terra em comum com o relé de estado sólido e os dois transistores o BC547 e o BC557 e os resistores esse é o resistor onde entra o sinal que é o sinal que sai do alarme tudo aí como eu expliquei lá no circuitinho estão todos aqui a realimentação, o feedback que permite aqui ele está saindo o mesmo que sai para o relé para alimentar o relé ele sai o resistor aqui de 2K2 e liga na base do BC547 aqui é só um circuito para demonstração eu vou ligar aqui alimentei os 12V alimentei os 12V certo? agora aqui eu vou mostrar para vocês como funciona para evitar o risco de choque elétrico essas coisas eu deixo desligado ali só para testar é isolado, tá? esse cara é isolado mas as condições aqui da fiação estão bem precárias eu vou ajustar aqui o alarme para que horas são ali? 11 e pouquinho, né? vou ajustar para 11 11 e 56 eu ajustei aqui o relógio para 11 e 56 está marcando ali 11 e 54 aí eu vou ligar a carga aqui a carga por enquanto vai estar desligada tá? e o que acontece? o momento que ele despertar ele vai gerar uma série de pulsos aqui depois eu até mostro o pulso para vocês são pulsos de máximo 1,5 porque essa pilha é 1,5 volt o máximo dela pulsos de onda quadrada que seria um despertador fazendo bip 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 durante eu acho que é 30 segundos que ele fica fazendo esse barulho aí quando ele sobe o nível alto aqui ele já muda o estado do let e trava a saída ligando ali o relé de estado sólido isso pode ser utilizado como um timer o timer eu acho que dá para montar um timer também ao contrário né quando tiver desligado ou aqui depois eu vou pensar nisso quando tiver desligado ele vai manter ligado a saída com essa eu acho que é só trocar os transistores por ao contrário né o NPN virar PNP e o PNP virar NPN eu acho que é isso depois eu vou analisar isso esses resistores são só para manter a corrente né porque aqui a corrente é baixíssima que vem aqui é só para não estragar o o transistor só saturar ele tá aí ali ó 1156 ele ligou estava com um contato aqui na saída da lâmpada agora para desligar essa lâmpada é só eu desligando aqui eu desligo tá vendo deu 1156 ele já deu liga novamente não tá esses são os pulsos 4 kHz e depois de um tempo eles param tá vendo eles ficam um tempo e depois de um tempo eles param então é isso aí uma coisa que você tem que levar em conta é que algum desses alarmes aqui desses relógios ele tem aquele bip que faz de uma em uma hora nesse caso aqui o bip é o simbolozinho da quando tá ativo o bip nesse caso quando tá ativo o bip de uma em uma hora o símbolo é esse sininho então você tem que levar em conta que você tem que tirar esse sininho ou o que faz o alarme de uma em uma hora senão de uma em uma hora ele vai querer acionar a saída nesse caso aqui esse símbolo aqui é o o que seria o alarme tipo o alarme que você programou aqui tipo 1 e 14 ele faria o barulho e no nosso caso ele acionaria o relé lá então tem que tomar cuidado com esses reloginhos aí desacionar o aviso de uma em uma hora senão não vai ter sentido ele vai ligar e vai ficar ligado o tempo todo então pessoal aqui ficou a montagem final tá aqui tem o circuitinho do let tem a fonte de alimentação capacitiva e aquele diodo maior ali deixa eu pegar alguma coisa esse diodo maior aqui é um diodo zeno de 12 volts é o que eu tinha 4 é 2 watts é o que eu tinha aí aí tem uma ponta de retificadora de 1N4007 4 ali esse capacitor de 1 micro microfarad esse capacitor de 16 volts 470 micro é só um filtragem um fusivo de 150 mAh a chave para dar o reset a chave que dá o reset ela tá ligada ao positivo e ela é uma chave normalmente fechada quando você pressiona ela ela abre o circuito e reseta aqui é onde eu ponho o reloginho que eu vou pôr ali ó e essa é uma caixinha de parede mesmo e a bateria a pilha única que eu tinha era essa não tinha suporte não tinha nada eu isolei ela ali coloquei ela ligada ali e a tomada tá ali aqui tá em série né a saída a carga dele tá em série com essa tomada aqui aí então ela vai ligar essa tomada e é basicamente isso quando eu fechar aqui eu mostro pra vocês então o produto final ficou isso aqui acabou arranhando aqui ó bem em cima do PN ali ó PM tá vendo que tem um arranhão mas isso aqui foi borrada minha ficou arranhado mas tá funcionando aqui é o botão de reset aqui você ajusta a hora aqui você vê ó tá ajustado pra 24 724 é a hora mesmo que tá aqui 724 ele vai ligar aquela lâmpada do teto lá do na prateleira isso 723 agora e é 110 e 120 caixinha ficou mais ou menos não é bem o que eu queria nossa caixinha mas é a caixinha que eu tinha na mão aqui eu coloquei um cola quente ali e tal o reloginho acabei arranhando ali sacanagem burrice minha eu tentei polir ali mas não deu e esse é o produto final do timer feito de sucata isso aqui pode ser qualquer reloginho que eu disse né que tenha saída de alto-falantinho lá e seja a tensão maior que 0.6 né para saturar o saturar o transistor no caso aqui sai 1.5 1.4 alguma coisa pouquinho menos que 1.5 então consegue saturar e aqui em 110 olha lá ligou da hora ligou em 110 ele aguenta 2 vezes 110 né então 220 watts e em 220 220 vezes 2 amperes dá 400 e poucos watts e ele fica aceso até eu pressionar lá ou ligado né até eu pressionar aqui só que ele fica como ele fica despertando ele tem um tempinho lá uns 20 segundos que ele fica despertando tá vendo aí eu posso acertar que ele volta porque o despertador ainda tá funcionando aí é isso aí esse é um é só para tipo ligar um pisca-pisca e deixar ligado de noite aí ele ligar a hora que quiser fazer um timer eu vou fazer depois ele ao contrário para desligar quando for a hora ele desligar ele tá vendo ele continua aí tá vendo parou de despertar ele apagou lá e é isso obrigado aí pela atenção e valeu ahhh tá me e aí e a